Bora? Do meu quarto pro mundo Pensei na entrada Salve! Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês Um pouquinho do meu novo projeto Que vai acontecer aqui no meu canal do Youtube No Insta que a gente vai fazer E vai se chamar Do meu quarto pro mundo Por que esse nome? É do meu quarto onde eu estou Porque é onde a maioria das vezes Eu começo a escrever as minhas músicas Eu começo a fazer as minhas coisas Onde eu cochilo, onde eu descanso, enfim Da onde sai tudo E pro mundo é por conta da internet Eu consegui me querer mostrar As minhas coisas autorais Pro mundo Mas é um projeto acústico que eu tô lançando Com guitarra, voz, microfone Violão também eu uso De músicas autorais Pra vocês conhecerem Que eu vou lançar agora em março E abril Então serão dois meses Uma música a cada 15 dias E quem sabe não rola uma bonus track aí Talvez, porque não Enfim Fiquem ligados aqui Se inscrevam no meu canal do Youtube Acompanhem aqui no Instagram No TikTok No Facebook Em todas as redes possíveis E que nos próximos meses Vocês vão ver muitas coisas novas E eu tô preparando muito material massa Valeu! Tchau! 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 Tchau!